Nós estamos universalizando as nossas relações, não é? Nós não setorizamos as relações do país. Ainda há pouco, eu estive no BRICS, na reunião do BRICS, onde há países parceiros do Brasil, não é? E queremos, nessa universalização, ampliar cada vez mais as relações do país. O Japão pode ser um grande parceiro, já é um parceiro, mas pode ser um grande parceiro do Brasil, como outros tantos países que já fazem essa parceria com o Brasil.